Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, canção nova Sorrindo pra Vida. 8 horas e 7 minutinhos, horário oficial de Brasília, a gente vai chegando até a sua casa. Coisa boa voltar aqui nessa bancada do Sorrindo pra Vida. Vou chegando até a sua casa desejando que a paz de Deus chegue aí. No seu coração, na sua vida, nas expectativas que você tem pra essa semana. Vamos colocar a nossa confiança no Senhor, renovar a nossa esperança. Vou dando bom dia pra quem nos acompanha pela TV Canção Nova, ao vivo. Tem muita gente linda acompanhando pela rede Canção Nova de rádio. Deus abençoe vocês, nossos ouvintes queridos. Deus abençoe também quem escolheu acompanhar pelo nosso YouTube da TV Canção Nova, ao vivo. Vai lá se inscrever em canal que você que sempre está acompanhando a nossa programação não pode ficar de fora. Então, YouTube da TV Canção Nova, ao vivo. Lembrando que se você quiser acompanhar o Sorrindo pra Vida ou qualquer programa da nossa programação, é só acessar o Canção Nova Play. Canção Nova Play. Bom dia pra nossa equipe aqui, estava com saudade. Vou dando bom dia pro Márcio Mendes, que já chegou. Bom dia, meu irmão. Olá, bom dia. Tudo bem, Paulo? Graças a Deus. E você? Graças a Deus. Tudo em paz, tudo bem. Um bom dia pra todos nós. Já quero colocar aqui à disposição de todos, pra que a gente possa acompanhar juntos o que a Palavra de Deus nos orienta pra esse dia. Como o Espírito Santo vem iluminar o nosso coração em face de todas as situações que enfrentamos. Como Deus abre novos horizontes pra nós. Como é que o Senhor quer que nós cresçamos. Como Ele deseja que a Sua Palavra seja a resposta para as dificuldades, as dores, os problemas da nossa vida. Mas muito mais do que isso. Como a Palavra de Deus pode nos levar a ser pessoas melhores, a uma vida plena, cheia de felicidade. Não é? Porque o reino dos céus, onde Deus reina, os frutos são conhecidos. É alegria, é paz, é comunhão, é amor. Só coisa boa. Só coisa boa. Então já anote aí a passagem a qual nós vamos recorrer daqui a pouquinho. Está em Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Já separei, já abri aqui na minha Bíblia. Você também já separa, você que tem a oportunidade de deixar seu caderninho. Tem muita gente que faz também esse momento, né? Usa de todos os sentidos aí. Aproveita para escrever, para anotar, para fazer as suas anotações, porque Deus nos fala através da sua palavra. Omar, você manteve a ordem nesse programa, na minha ausência? Eu queria... Seu pronunciamento oficial. É, ficou faltando você aqui para colocar a casa em ordem, né? Mas agora que você chegou, acabou a bagunça. Acabou a bagunça? Acabou, acabou. Então eu quero mandar um abraço para todos os nossos sócios, que mandaram mensagens nas redes sociais dizendo que eu precisava pôr ordem aqui nessa bancada. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Paula. Coisa boa receber você. Que alegria, seja muito bem-vinda, você faz muita falta. Obrigada pelo carinho, viu, de ter segurado a peteca aqui. Foi muito bom. Com o Maestro, eu acompanhei de casa, estava brincando aqui com o Márcio. Acompanhei, viu, Márcio, há alguns dias, não todos, mas vi aqui, ficou legal, bacana, só rapazes aqui, né? Teve dia que foram só rapazes. Foi só rapazes, foi bem bacana. Obrigada, viu, Cassiano? Eu que agradeço, mas eu preciso reforçar isso. Você faz muita falta aqui, é muito bom tê-la conosco. De fato, a ordem fica estabelecida. Ó o respeito, né? Com alegria. Você já tomou café, né? Já, já, vou dar uma bicada aqui, já, meu bico de louro. Já está numa liberdade que já pega a garrafa, está entendendo? Você viu? Porque eu cheguei quase com o Maestro aqui, né? Já era, né, filha, aqui é assim. Ô, Paulo, deixa eu mandar um abraço especial para uma pessoa muito querida, que eu amo muito. Ei, João Pedro é o nome dele, mas não é o filho do sapo, tá? João Pedro, meu querido primo, ó, beijo pra você. Você aí, João Pedro, lá do São João, viu? Ele é o rei do São João. João Pedro, você falou que ia assistir o Sorrindo pra Vida hoje. Eu falei que ia mandar um abraço, ele gosta demais de todo mundo aqui. Que bom, parabéns, João Pedro. Carpaneli, do sapo, inclusive tem o JP do sapo também, né? Mas bom dia, viu? Bom dia, Maestro. Isso aí, já que você falou do João Pedro, meu filho também está em casa assistindo. Aí, João Pedro. Um abraço do JP. Maravilha, maravilha. Seja bem-vindo novamente, viu? Eu achei que você estava em outra emissora, né? É, você ficou olhando pra mim. Você é estagiária? Demorou pra voltar, mas voltou. Você está bem, Maestro? É isso aí, eu estou ótimo, sempre, cada dia é melhor. Cada dia é melhor, né? Nossa, isso aí é bom demais. Com você, sempre bom. Obrigado. Quer cafezinho, Márcio? Vou servir aqui o Carpaneli. Carpaneli, hoje. Ô, Marcio, ela falou que ia dar café, ela me deu, você acredita? Ela ficou minha caneca aqui, ela deixou eu no vaco, cara. É impressionante. Pegou a garrafa. Caraca. Aqui, ó, já está suja a caneca dele. Tudo bem, Carpaneli? Tá bom, tá bom. Obrigado, Leandro. Bom dia, Paula, bom dia, bom dia pra você que está aí nos acompanhando, gente. Que alegria nós estarmos juntos aqui nessa segunda-feira pra juntos sorrimos pra vida. Obrigado, Paula. Obrigado, Márcio. Cafezinho chegou aqui pra nós. E eu já quero aproveitar a deixa aqui pra dar pra vocês aí todos os caminhos e as formas pra você participar conosco aqui no programa. Gente, você já sabe, mas sempre bom a gente refrisar pra você e dizer pra você as maneiras de você é participar aqui conosco, tá bom? Então, manda seu e-mail pra nós, sorrindopravida.com, sorrindopravida.com, manda seu testemunho, manda sua mensagem pra nós. Faça aqui, ó, como o Silênio, ele mandou pra gente assim, ó, gostaria de mandar um bom dia pra bancada Sorrindo Pra Vida e pedir que vocês mandem os parabéns pra minha querida esposa Glauci Castelo Branco Pereira. Ela está fazendo 79 anos no dia de hoje, Paula. Um beijo pra ela e pra todos os aniversariantes. Um beijão e os parabéns aí pra dona Glauci. O Silênio mandou pra gente aí o e-mail, faça como ele, manda pra nós aqui o seu e-mail, manda pra gente o seu testemunho, pode mandar seu pedido de oração, a foto das suas crianças aí com o vestuário Canção Nova. E eu tô com uma roupa bonita aqui. Nossa, eu tava reparando essa aí, eu não ganhei. É, essa aqui é nova, eu ganhei semana passada. Daime Almas. Daime Almas, é a foto de Dom Bosco, pra você que não identificou aqui o vestuário, é a foto de Dom Bosco com a frase, né, Daime Almas e Ficai com o resto. Vestuário Canção Nova aqui, ó. Aliás, todos os rapazes aqui, inclusive eu, estamos com os vestuários da loja Canção Nova. Márcio Mendes com o nosso São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Muito linda, essa é Verde Militar. Verde Militar. E o nosso Rodrigo está com o Daime Almas ali, Dom Bosco. Eu já estou anunciando o acampamento de carnaval, vem louvar. Olha aqui, já estou preparada. Essa é a camiseta, Alegrai-vos e Exultai. Tá bem alegre, camiseta branca, tá? Coloquei um blazerzinho aqui por cima, pra não ficar branco com branco aqui na cadeira. Mas você pode acessar a loja, porque lá é bom pra você verificar o seu tamanho, tá bom? Lá tem as medidas certinhas, loja.cansãonova.com. O nosso Cassiano está com uma que eu amo também. Ah, eu gosto demais. Jesus em alto relevo, né? Nossa, dá uma... Eu não sei falar a cor disso aí, não. Depois a gente olha lá na loja. É azul. É azul, é. Aposto que tem um azul alguma coisa lá na loja, né, Lu? Olha que coisa linda, gente. Mas ela ficou bonita, sim. Ficou muito bonita. E a do sapo é de São Miguel, só que é na cor preta. Tem vários modelos, né, Márcio? Tem vários modelos. E uma das coisas que eu mais gosto nos nossos vestuários é que eles nos ajudam a rezar. Então, hoje, terminando ali o meu banho, eu já fui pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe que assiste na presença de Deus, guerreiro das batalhas de Deus, defensor do povo cristão, defensor do povo escolhido, pedindo a ele que nos cubra com a sua proteção, que nos guarde, que nos guie, porque como já dizia o Santo Padre, o Papa, Paulo VI, depois João XXIII também, das maiores batalhas que nós enfrentamos, a que está ali, ó, em primeiro lugar é a luta contra esse mal chamado demônio, não é? Que todos os dias investe contra nós, mesmo que nós não o percebamos, mesmo que a gente não note. Então, é muito importante nós orarmos e pedirmos a Deus, todos os dias, a sua proteção e a sua força, que Ele nos guarde em todos os nossos caminhos. E a nossa batalha nós enfrentamos sem perder a alegria, viu gente? Que às vezes a gente pensa assim, que diante dessa verdade, que são esses ataques do mal contra nós, nós devemos ficar cabisbaixos, não é? É, entristecidos, carrancudos, não. Nós vivemos a nossa vida com alegria, mas nós pedimos aquele que pode nos proteger, a sua força e a sua assistência contra todo o mal que tenta nos abater. E dentre esses que Deus colocou à nossa disposição para nos defender, está lá São Miguel Arcanjo. Por isso a gente sempre reza São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Ô Paula, posso aproveitar? Teve uma família que mandou para a gente aqui o batizado da Alice. E foi muito bacana que todos eles se vestiram com a caminha. Aí a Paula vai contar, gente. Olha que legal, vou mostrar a foto aqui para vocês, gente. Hoje é festa na igreja, o batismo de Jesus. É esse mesmo. Essa aqui é a Alice. Aí, conta aí, Paula. Conta aí, Paula. Vai, Paula. Quantos tem lá? Conta aí. É. Ela está contando. Já fazia tempo, né? É. 17? Pronto. 17. 20? Olha lá, o José passou cola para ela. Eu contei 17, mas eu acho que está errado. Mas eu achei muito bacana e veio muito de encontro aí essa partilha do Março, né? A família toda se revestiu com a camiseta. Sim. De São Miguel Grande, no batizado da pequena Alice. Ou a galera atrás, vocês têm que fazer a cola direito, gente. Até agora eu não sei quantos que tinha ali. Quanto que tinha? Conta aí, Rodrigo. 19. 19. 19. 19. 19. Errei por dois só. Ela estava escondidinha atrás. Um beijo. Manda sempre para a gente. É isso mesmo. Hoje já fui na Santa Missa, já vi a liturgia da nossa igreja tão linda, que recorda o batismo de Jesus, né? E tudo faz sentido na nossa vida. E ali mesmo, agradecer o Padre Alan, que celebrou aqui na nossa paróquia, São Sebastião, aqui em Cachoeira Paulista, que já também fez essa oração que o Marcio falou de São Miguel. A gente vai fazendo escolhas, né, Marcio? Desde a manhã, a hora que a gente acorda, o jeito que a gente acorda, se a gente acorda reclamando, se a gente já começa em oração, podemos fazer as escolhas desde cedinho. Isso tudo vai dando o caminho certo que devemos seguir, né? A gente vai percebendo, vai ficando mais sensível ao olhar de Deus, menos agitado com as coisas que vão nos acontecendo, porque as coisas acontecem, né? Com certeza. A oração é remédio para tudo. A oração, ela não nos deixa passivos, inativos, adormecidos, anestesiados, não. A oração, ela nos coloca no eixo. Ela dá consistência para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente faz. Quando você reza na sua oração, Deus ilumina você, te dá sabedoria. Coloca a grande força capaz de vencer todos os revéses, que é o amor dentro do seu coração. Porque é difícil a gente manter a caridade aquecida, acesa. Diz a palavra de Deus que no fim dos tempos, por causa dos inúmeros pecados, das iniquidades, a caridade vai esfriar. Que as pessoas deixarão de amar até o pai, a mãe, os filhos, o cônjuge. Tem respeito com nada, mas... Perdeu o respeito pelas coisas, por todo, até por Deus. Que a caridade esfria diante do avanço da iniquidade, do pecado. Então como é que nós mantemos o amor aceso dentro de nós? É pela força da oração. Quem reza mais, ama mais. E quem ama, não quer deixar de rezar. E até ali nos nossos momentos de oração, você muito bem disse, viu Paulo? Começar o dia orando, nos nossos momentos de oração, Deus dá saúde para nós. Porque muita gente adoece e não teria adoecido se rezasse. Olha só. Não é? Então a oração é cura para os nossos pensamentos adoecidos. A oração corrige os nossos sentimentos, que estão distorcidos, feridos, capengas. E a oração dá vigor para o nosso corpo. Vamos rezar, né gente? Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar pela oração, isso tudo vai equilibrando os nossos sentimentos, né? Isso tudo vai dando equilíbrio para a nossa vida. Olha, Deus abençoe você que escolheu a Canção Nova como companheira nessa manhã. Primeiro quero dar parabéns para a galera que está entrando. Só cresceu o perfil do Sorrindo para a Vida CN no Instagram. 36.500 seguidores. Ah, agora vai aumentar mais o que você não estava sabendo, né? Vai lá no Instagram do Sorrindo para a Vida, faça lá sua inscrição que também você faz essa opção de nos seguir. Para você participar aqui no Sorrindo para a Vida é uma forma mais rápida. Muito. O Rodrigo já vai ali pegar as suas participações ali pelo Instagram do Sorrindo para a Vida CN. Outra forma é o e-mail que ele sempre divulga aqui para você, que você pode também mandar o seu e-mail, a sua participação. Às vezes você não quer se identificar, então você já coloca lá em cima do seu e-mail, você já diz, olha, por favor, não me identifique, porque às vezes envolve outras pessoas, então você também quer cuidar, né, dessa situação, então você pode também participar ali pelo e-mail, não é isso, Rodrigo? É isso mesmo. Então, gente, eu só reforço para você o nosso Instagram Sorrindo para a Vida CN, tá bom? Esse é o Instagram oficial aqui do programa Sorrindo para a Vida. Estamos aí recomeçando, então se por acaso você notou, meu, cadê as fotinhas do Sorrindo para a Vida? Cadê a mensagem do dia? Caso parou de aparecer para você, é porque nós tivemos o nosso perfil roubado, foi hackeado, a gente perdeu o perfil, começamos um perfil novo. Então, para você voltar a receber esse conteúdo, acha lá, digita lá na sua busca no Instagram, Sorrindo para a Vida CN. Sorrindo para a Vida CN. A Lu, nossa produtora, já postou a foto da bancada de hoje. Já vi lá. É, lá, já está a foto da bancada de hoje lá. Daqui a pouquinho já vai postar a frase do dia que a Paula vai ler para a gente aqui. Essa frase do dia, ela sempre tem uma repercussão maravilhosa. O pessoal lê, reza com essa frase. Marca o perfil. Exato. Às vezes essa frase, ela fez sentido para você e você já pensou em alguém. Nossa, essa frase vai ser bom para tal pessoa. Já marca o arroba da pessoa ali, essa pessoa vai ter acesso a essa frase do dia. Eu fico super feliz de conhecer a família Canção Nova. É muito bom. Sei que meus irmãos também aqui ficam. Quando você pega e tira foto, né? Às vezes está lá acompanhando o Márcio, aparece o Márcio atrás, assim, na televisão. E às vezes a criançada que está em casa, às vezes de férias, também participando. Um beijo para as crianças, para as fofurices da Tia Val, que não tem que falar. Beijo para a Val. Inclusive, Márcio, quero agradecer a todos os papais, mamães, vovós, titios, madrinhas e padrinhos, que colocaram as crianças como sócios kids. Esses dias, uma família me marcou, colocando a felicidade do pequenininho ali, que está recebendo todas as revistas e a mãe agradecendo, porque é uma verdadeira catequese. E realmente a gente se preocupa muito com esse conteúdo, que é feito por uma equipe que fica dedicada aqui na Canção Nova a ajudar os pais na catequese de pequenininho, que a gente vai colocando Deus no coração da criançada, né, Márcio? Essa semeadura precisa começar desde cedo, né? Desde o berço, desde o seio materno. Quando a gente reza com os nossos pequenininhos, na hora das refeições, na hora de dormir, quantas mães ali, o seu bebê, a criança de colo, ela abençoa, ela reza o Pai Nosso, ela reza a Ave Maria. Depois, no cantinho da criança, que toda casa tem, coloca ali os sinais sagrados, é a imagem de Nossa Senhora, às vezes até na forma de uma bonequinha, né? É, o pequenininho no vídeo que me mandaram, ele falava assim, eu amo o Padre Jonas. Olha aí. Com a revistinha na mão, porque ele já aprendeu, né, aprendeu a amar o Joninhas, a Canção Nova, mas pra ser sócio, kids, é fácil, é como ser sócio adulto, né? Você pode ligar, 12-318-62600, ou mais fácil, galera que sabe mexer na internet, já acessa aí, clube.cancionova.com, é o site, né? Ou aquele site que a gente sempre divulga de doação, Márcio, doação, arroba canção nova.com. Não, doação ponto. Ai, desculpa, é tanto site, né? Doação.cancionova.com. Pontei, gente, pontei com tudo. Doação.cancionova.com. Aí, ó, dá pra cadastrar também. Cadastre, inscreva seu filho, sua filha, você não tem ideia de como as crianças amam essa revista. Todo mês chega pras crianças, né, para os sócios kids, e são várias fotos que chegam pra nós e com verdadeiras coleções, com a revistinha do ano inteiro. Do ano inteiro. É a alegria que as crianças têm. E olha, é como a Paula falou pra nós, é aos pouquinhos que a gente vai colocando a verdade de Deus no coração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos afilhados, sobrinhos. Isso, da nossa família. Nossa família. E bonito que eu acho também, Márcio, é que são os sócios da Canção Nova adultos que mantêm essa evangelização, que tem um custo pra enviar pra casa, né? Então a gente sabe, muitos são sócios, acaba o vô, a avó que ajuda, né? Então, obrigada a toda a família Canção Nova que se une na evangelização com a gente, Rodrigo. Todo mundo pode participar. Todo mundo, gente. Inclusive as criancinhas, né? É uma forma muito bacana. Essa revistinha, eu tava folhando ela aqui, ela é literalmente uma catequese, como o Márcio disse, e tem muitas atividades, recorte, colar, pergunta e resposta. Ó, tem que tá com a caneta, com as canetinhas, o lápis de cera, tesoura, cola. É atividade pra valer. É atividade pra valer, ainda mais nas férias, né, gente? Então, mamãe já sabe, né? Quando as minhas eram pequenas, eu já sabia. Revista Kids da Canção Nova chegando, sempre tem atividade pra família e assim elas vão sendo evangelizados. É isso mesmo. O Paulo, eu quero aproveitar e trazer aqui um, falando de Kids, né? Das nossas crianças, quero trazer um breve testemunho pra nós já iniciarmos esse programa já com o nosso coração aquecido pela manifestação de Deus que porta em cada mensagem. Olha que testemunho lindo, da Patrícia Chagas. Ela é de Carpina, em Pernambuco. É com muita alegria que venho contar meu testemunho. Em 2020, engravidei do meu filho mais novo, Mateus. Fiz todo o pré-natal e estava correndo tudo bem. Até que no início do oitavo mês, fiz um exame de rotina e um ecocardiograma fetal, com 31 semanas de gestação, onde descobri que o Mateus estava com coarquitação na aorta, que significa um estreitamento na veia do coração. Fiquei muito preocupada, mas logo veio o pensamento, Deus está comigo, não vou me apavorar. Ele nunca me deixou só. Voltei para casa, pensando como iria falar com meu esposo e dar a ele a notícia de que provavelmente depois que o bebê nascesse, precisaria fazer uma cirurgia no coração. Ao chegar em casa, falei pra ele, choramos muito, mas ele tentou me acalmar a todo momento. Ao passar dos dias, passei mal e fui ao hospital. Estava com a pressão alta. Tive uma pré-eclâmpsia. Com isso, fui internada às pressas. Fui para a UTI e, em seguida, tive alta, mas permaneci no hospital. Com 33 semanas de gestação, Mateus nasceu, com apenas 1,7 kg. E também foi levado para a UTI, onde foi submetido a vários exames, inclusive do coração. Mas, com a graça de Deus, não apresentou nada. Ele não precisou fazer nenhuma cirurgia. Continuou na UTI, se alimentando através de sonda. E, após 22 dias de nascido, foi necessário repetir o exame para a confirmação dos médicos. Mas, Deus operou um milagre e deu tudo certo. Os exames não constou nada. Tivemos alta do hospital e, com um ano de vida, repetimos o exame. E a horta dele estava normal. Hoje, o Mateus está com um ano e sete meses. Durante minha gestação e até voltar a trabalhar, sempre assistimos todas as manhãs o programa Sorrindo para a Vida. E rezamos o terço da Divina Misericórdia com o meu filho mais velho, o Arthur, que é sócio Kids. A Canção Nova é nosso sustento diário para nos alimentar da Palavra de Deus. Ela termina dizendo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela manda foto para a gente aqui da sua família, inclusive o pequeno Mateus. Esse milagre de Deus, que havia ali um diagnóstico de um problema cardiológico, ainda no ventre. O Mateuzinho é o de branco, olha lá, que está com a camisa da medalha das duas cruzes. Família linda. Família linda, né? E aí o Mateus já com um ano e sete meses. Estão todos de camiseta. Todos de camiseta da medalha das duas cruzes. Milagre que chega para nós aqui e com muita alegria a gente lê o testemunho. Eu achei legal você mostrar aí a camiseta, não é? Para alguns que acompanharam na semana passada, uma que está sendo das mais queridas é aquela azul que chegou. Nossa, que linda, gente. Eu divulguei bem. Olha, tem três cores novas aí para aqueles que gostam tanto, e eu sou um desses que gosta, eu sempre uso as minhas. Tem na cor cinza pedra, tem na cor... O branco, né? Não, é... As novas. As novas. As no marinho. A petróleo, lembrei. É mais fácil de entrar. A que eu estava buscando era a petróleo. Vamos entrar na loja. Era a cinza pedra, a petróleo e a azul. Estão maravilhosas, estão muito bonitas. E das cores antigas, para aqueles que quiserem, estão disponíveis. É a preta, a branca e a cinza mescla. Eu não fico sem a minha, já separadinha ali. Essa daí, ó, tem duas representações. Tem a camiseta infantil, na cor branca. Mostra de novo aí para nós, Rodrigo. Mostra aqui, para ele. O outro já é o bode ou é a camiseta também, para o pequenininho? É a camisetinha, é a camisetinha. Olha lá, ó, pequenininho e já tem a camisetinha ali para ele, mas para bebezinho também tem o bode. E os pais estão com a cor cinza mescla. Olha que felicidade. Tem o bode da azul, que agora é a minha preferida. É muito charmosa, né? Agora a minha preferida é essa azul aqui, gente. Obrigada a toda a família. E aí do lado tem também, ó, o cinza pedra, que é diferente do cinza mescla. Isso, é diferente. Parece um bege, assim. É, uma cor diferente. Diferente. Bem bonita, linda. Bem bonita e vai ficar uma gracinha a criançada. Todos os tipos, né? Para criança, para recém-nascida. Para a família toda. Dá para todo mundo. Mas eu quero agradecer esse testemunho que chegou, porque ela foi agradecendo, né? Gente, a coisa mais linda é a gratidão, né? Poderia ficar, assim, achando que era coisa do acaso, né? Ah, foi salvo por acaso. Não. Nós temos fé que a oração, ela surte efeito e a gente vai percebendo aí essa mulher de fé, né? E essa família de fé, que vai contagiando o marido, vai contagiando os filhos, vai fazendo as crianças crescerem nesse ambiente. Nós temos fé. É diferente enfrentarmos as situações com fé, Marcio. Para aqueles que não conhecem e até ficam se perguntando, o que é esse escudo aí? O que é essa medalha na camiseta que vocês mostraram? É uma oração antiga, é uma oração milenar, de proteção e livramento contra todo o mal. É uma oração para que todo o mal se afaste de nós e para que nós sejamos guardados na graça e na proteção de Deus. Na imagem que você viu, está em latim, não é? São as iniciais em latim, que é Que significa A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, amém. E se você diz assim, não conheço essa oração, mas ela está em latim, nas costas da camiseta, a oração está por escrito ali, para que também aqueles que estão à sua volta, olhando, possam rezar. E a gente vai se revestindo de Deus, vai criando ambiente de Deus na nossa casa, na nossa família. Inclusive, esse mês, nós escolhemos as frases dessa caixinha que eu amo divulgar, invoca-me e dá-te-ei resposta, né? Essa caixinha que o Márcio preparou para a gente com tanto carinho, faz parte do meu dia-a-dia. A frase de hoje é de São Vicente de Paulo. Fica atento aí, você que gosta de tirar foto e depois marcar a gente na rede social. Deus ajuda no tempo oportuno, quando nós fazemos o que é possível. Olha que interessante. Deus ajuda no tempo oportuno, quando nós fazemos o que é possível. Tem que fazer a nossa parte, né? Claro. O impossível Deus faz, mas aquilo que nos cabe, a gente precisa fazer. E nesta hora, eu quero convidar você a abrir o seu coração e deixar Deus entrar e a palavra de Deus iluminar a sua vida no dia de hoje. Está preparado? Está preparado? Vamos juntos? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com o teu braço forte, realiza as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Me ergas do chão, pois com o teu braço forte, realiza as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Pois com o teu braço forte, realiza as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Amém. 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 as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno a nós. É importante a gente ter isso aqui diante dos olhos. Uma nuvem de testemunhas. Quando a gente diz uma nuvem, às vezes parece que é algo que se dissipa, é algo que você não pode tocar. Não, não pensa numa nuvem como essas do céu, não. Pensa numa nuvem de mosquitos, uma nuvem de abelhas, não é? Uma neblina também. É tanta gente junta que parece formar uma nuvem. Quando a gente diz, olha aquela nuvem de mosquitos. São tantos mosquitos juntos que parecem formar uma nuvem. É uma grande quantidade. Que chega a cobrir. As nuvens não cobrem a terra? Então, assim, a palavra de Deus está nos dizendo. Nós estamos cobertos de olhos que nos veem. Há uma nuvem de testemunhas, de pessoas que olham por nós. No céu e aqui na terra. Os olhos estão voltados para nós. Você não se engane que os olhos dos seus filhos estão sobre você. E seus filhos aprendem mais pelo que você faz do que pelo que você diz. Os seus amigos te veem o tempo inteiro. Não é? Até mesmo para medir a força desta amizade, a força desta união. Mas muitas vezes os nossos amigos, antes de tomar uma decisão, olham para nós. E se perguntam como é que ele faria. E tem momentos que até nos abordam e perguntam. O que você acha desta situação? Como é que você faria? Porque os olhos estão postos sobre nós. Então, vamos aproveitar, diz a palavra de Deus. Já que tantos nos veem, que tantos olham para nós. E vamos colocar de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Meus irmãos, nós não estamos às escondidas. Olha, é uma ilusão a pessoa que pensa que ninguém está vendo o que ela faz. Olha, tudo o que acontece dentro de uma comunidade como é a Canção Nova, é o que acontece fora na vida. Toda comunidade religiosa é um quadradinho, um retratinho, um recorte da vida. Não é? Então, você pergunta assim, o que tem na Canção Nova? Tem de tudo. É uma família. É uma família. Tem todo tipo de gente. Tem o mais saudável, tem o mais doente, tem o mais forte, tem o mais fraco. Tem aquele que é mais esperto, tem aquele que tem mais dificuldade. Todo tipo de gente a gente tem na Canção Nova. E ninguém entra em uma comunidade porque é santo. As pessoas entram em uma comunidade para serem santas, para se santificarem. Então, quando uma pessoa olha para uma comunidade como é a nossa, procurando gente santa, pode encontrar e pode não encontrar. Porque está todo mundo em processo de santificação. Só que o que é interessante em uma comunidade é que tudo dentro dela é mais intenso. Tudo é mais intenso. A amizade é mais intensa, mas a antipatia também pode ser. A dedicação é mais intensa, mas a preguiça também pode ser. Então, tudo o que acontece dentro de uma comunidade fica mais evidente. Não tem lugar melhor para você conhecer gente do que dentro de uma comunidade. E quando eu digo conhecer gente, não é conhecer quantidade. É conhecer a pessoa por dentro. E olha, às vezes dentro da comunidade a gente fica com dó de algumas pessoas. Por que fica com dó? Porque a pessoa acha que engana. E está todo mundo vendo. Ver a esperteza, ver a mentira, ver ajeitando só o seu lado. Tudo isso numa comunidade ficar claro. E pode ser que alguém pergunte assim, mas então, não é melhor pedir essa pessoa para sair? Não, é melhor ter paciência. Porque estamos todos em processo de conversão, de transformação e de mudança. Mas a gente faz papel feio, faz papel ridículo quando a gente acha que a gente está sendo esperto, porque sempre tem um mais esperto que a gente. E basta que um que é esperto perceba para contar para todo mundo, todo mundo abre os olhos. Então, não vale a pena a gente enganar as pessoas, não vale a pena a gente querer viver de aparências, porque na verdade a gente só engana a si mesmo. Então, já que isso é verdade, acontece numa comunidade e acontece dentro de casa, na família. Porque você que tem uma família, se você vive bem dentro da sua família, você vai concordar comigo. Quem vive bem dentro de casa, sabe que dentro de casa é impossível enganar. Não dá para enganar. Não é? A gente sabe quando o filho está falando a verdade e quando não está. A gente sabe quando um cônjuge está escondendo uma coisa ou não. A gente sabe. Porque é tudo muito claro, muito transparente. Mesmo que você não saiba o que é, você sabe que tem alguma coisa errada. Então, não viver de aparências. Não fazer esse papel de bobo, achando que está enganando os outros. E já que é assim, olha o que a palavra de Deus nos diz. Já que as coisas estão as claras, vamos pôr de lado o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Tem coisa que não é pecado, mas está atrapalhando você. Olha, tem gente que não nos leva ao pecado, mas atrapalha muito a nossa vida. Até essa pessoa tomar atento, às vezes você precisa deixar de lado um pouquinho. Não é? Tem gente que fica assim, se martirizando quando pensa em deixar de lado alguém. Meu amigo, todo mundo com quem você não se envolve está deixado de lado na sua vida. Você não vai conseguir se envolver com todo mundo. A gente precisa fazer escolhas. E nós precisamos escolher quem vai conosco na mesma direção. Entende? É impossível você caminhar com uma pessoa que está na contramão daquilo que você quer viver. É impossível. E é tão interessante quando a gente vê os nossos filhos entendendo isso. E às vezes chegando para nós e dizendo assim, pai, gostava tanto dessa moça. Era uma boa namorada. Mas a gente estava... A nossa vida está em direções diferentes. Gente, a vontade que você tem é de aplaudir a pessoa. Eu gostava, eu amava, tenho o maior respeito, mas o rumo que ela escolheu para a vida dela não é o rumo que eu escolhi para a minha vida. Eu queria tanto pegar um pouco dessa compreensão, dessa inteligência e botar na cabeça de tanta gente já velha e casada. Nós temos que ir com as pessoas que vão conosco na direção daquilo que é a nossa fé, daquilo que a gente acredita. E às vezes tem gente que entra na nossa vida pela astúcia até do maligno para atrapalhar a nossa caminhada. Para desanimar a gente da fé. Para desanimar a gente do ser humano. Para fazer com que nós desacreditemos dos relacionamentos, das amizades, das pessoas. É importante caminhar com prudência. É importante caminhar com cuidado. Mas nunca caminhar com descrença e com desânimo. O fato da gente ter que ter sabedoria para caminhar com as pessoas, não significa que a gente tem que desacreditar das pessoas, gente. Porque olha, quem vive nos extremos, ou é ingênuo e cai em toda armadilha que os outros põem na sua estrada, ou negam o ser humano, desprezam e tomam ódio de todo mundo. O desequilíbrio é sempre ruim. É nem lá e nem cá. Temos que ter prudência porque nós caminhamos com pessoas frágeis. Caminhamos com pessoas também feridas pela vida. Caminhamos ao lado de pessoas condicionadas pelas experiências ruins que tiveram na sua história. Caminhamos com pessoas que ainda estão iludidas de que enganam os outros. Caminhamos com pessoas que querem tirar vantagem de tudo. Caminhamos ao lado de pessoas que foram muito feridas, machucadas na vida, sofreram muita maldade e não encontraram ainda a Deus. Não curaram o seu coração. E desafogam essa maldade sobre as outras pessoas, fazendo maldade. Então, a gente tem que ser atento, tem que ser esperto. Mas nunca desacreditar do bem que existe nas pessoas. Porque existe bem nas pessoas. Mas voltando à palavra, vamos tirar do nosso caminho que nos atrapalha. E vamos diante dessas pessoas que nos vêm nos livrar do pecado que nos envolve. Porque às vezes a gente é envolvido por um pecado que forma uma espécie de narcose. A gente fica entorpecido, sabe? O pecado, ele é contagioso. Se a gente vive num ambiente contaminado, a gente se contamina igual um vírus. A gente se contamina. É que nem você entrar num bar onde está todo mundo fumando. Não precisa acender o cigarro. Você vai fumar aquela fumaça que está ali, não adianta. Todo mundo já assistiu algum tipo de filme em que, de repente, aparece uma cena que a pessoa dá uma tragada ali numa droga e sopra a fumaça na boca da outra para a pessoa experimentar do efeito da droga. A outra não fumou. Mas o indivíduo batejou aquela fumaça tóxica na pessoa e ela experimentou os efeitos disso. O pecado que nos envolve vai nos entorpecendo. Cria uma narcose. Igual o narcotráfico, sabe? Uma narcose. E a gente precisa se despedir disso. Senão nós vamos passar a vida entorpecidos e dormindo. A vida vai voar e a gente não vai ver. Então, desvencilhemos-nos do que nos atrapalha, deixemos de lado o que nos atrapalha e deixemos de lado esse pecado que vai nos envolvendo. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta. Com rumo, com direção, com os nossos olhos fixos em Jesus. Eu ouso dizer que hoje, nos tempos que nós estamos, quem não estiver com seus olhos fixos em Jesus vai se perder. Se você brincar de ser uma pessoa cristã, você vai se perder. Se você quiser, como muitos dizem, um olho no gato, outro no peixe, né? Que isso é positivo num sentido. Mas nesse nosso aqui não é não. Se toda hora você desvia o seu olho de nosso Senhor para as propostas desta vida, se você quer confrontar essas falsas verdades que colidem com o Evangelho, com o Evangelho no sentido de colocar em pé de igualdade, o que será que é verdade? É o que a Palavra de Deus me revela ou é essas coisas que parece que houve uma evolução, né? Nós estamos num tempo em que as coisas parecem que mudaram um pouco. Meu amigo, você vai se perder. Vai se perder. A Palavra de Deus não é qualquer livro. A Palavra de Deus é a direção para a nossa vida e a nossa salvação. O apóstolo diz, essas coisas foram escritas para que creiais, para que tenhais fé e para a vossa salvação. A Palavra de Deus é para que nós creiamos, para nos dar fé e para a nossa salvação. O que é que está acontecendo com quem não tem os olhos fixos em Jesus? Você já se perguntou? Eu te respondo, me diga você. E me diga se não são pessoas que estão adoecendo emocionalmente, psicologicamente, perdendo o sentido da vida, angustiadas, frustradas, com uma vida estéreo, é só casca, casquinha, não tem força, não tem resiliência, não aguentam nada, gente. Não aguentam nada. Então, eu digo a você, está na hora da gente parar com os nossos dodóizinhos, ai, porque eu estou afetado com isso, porque eu estou afetado com aquilo, porque eu estou afetado. Meu amigo, enquanto você está reclamando, a vida está passando, olhos fixos em Jesus. Deus nunca pediu de nós o que a gente não dá conta de fazer. Vamos fazer bem o que está em nossas mãos, com garra, com determinação, com coragem, vamos ser testemunhas da verdade e do bem. não vamos abrir mão do que é certo, com coragem e confiando em Deus. Sabe, parar de ficar olhando para as nossas feridas, para as nossas mazelas, para as nossas carências, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, não. Quando eu digo porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, os meus olhos estão em mim. você já experimentou andar olhando para você mesmo? Para você ver o que acontece? Faz a experiência, vai na rua, fica olhando para o seu pé, para você ver o que vai acontecer. Já experimentou andar de bicicleta, olhando para o pneu? Vou te dar um conselho, não faz, não vai ser bom para você. Se você quiser andar de bicicleta, você tem que ter os olhos fixos no horizonte. Você tem que olhar para frente, é daí que vem o seu equilíbrio. Você tem que olhar lá onde o céu e a terra se encontram. Se você quiser ter equilíbrio na vida, você tem que olhar lá onde o céu e a terra se encontram. Onde foi que o céu e a terra se encontraram? Onde foi que o céu e a terra se uniram? Onde foi que o divino e o humano se encarnaram? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você precisa, e eu preciso, e nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, que vai à nossa frente. Vai à frente da nossa fé. Quando eu tenho os meus olhos em Jesus, Ele vai puxando a minha fé, vai puxando a minha fé. A minha fé não é perfeita. A minha fé não é perfeita. Nós não somos maduros na fé. A gente vai amadurecendo. E quem vai puxando a nossa fé, de fé em fé, vai nos fazendo crer. A gente começa crendo um pouquinho, com dificuldade, parece que a gente nem acredita. E de repente a fé vai fortalecendo, 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 chega a um ponto, que você não troca Jesus por nada desta vida, por nada desse mundo. É Jesus quem vai à frente da nossa fé, e a leva à perfeição. Aí a palavra de Deus nos faz uma comparação. Olha aqui. Em vista da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz. Não se importando com a infâmia, que é uma fama ruim, é o todo tipo de xingamento, de desmerecimento, não se importou com o que falavam dele, com o que pensavam dele, suportou, não se importando com a infâmia, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensa e pôs naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Quando você quiser desanimar, pensa no que Jesus enfrentou da parte de quem estava no lixo da vida, no pecado. Imagine, você pense naquilo que enfrentou, em Jesus, que enfrentou uma tremenda oposição por parte daquelas pessoas que estavam no erro, no pecado e na maldade. É difícil você desanimar depois disso. Por isso, olha, um conselho, tenha na sua casa a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e preferencialmente tenha com o Cristo crucificado. Porque a cruz sozinha diz pouca coisa, viu? A cruz, sem o crucificado, é só dois pedaços de madeira cruzado. Mas com o crucificado, ela nos mostra a que ponto o amor é capaz de chegar para salvar. O dia que você se perguntar assim, a que ponto pode chegar alguém que ama para salvar a pessoa amada? Olhe para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e você vai descobrir a que ponto se chega. O dia que você se perguntar o que é que alguém já fez de bom para mim? Será que alguém se importou comigo? Olhe para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e você vai perceber o que já foi feito por você, pelo amor que Deus tem por você. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Para você não desanimar, pense no que Jesus foi capaz de enfrentar na luta contra o pecado. E aí vem a palavra e diz para nós ainda assim, vós ainda não resististeis até o sangue na vossa luta. Na vossa luta contra o pecado. repito, vós ainda não resististeis até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esqueceste as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não despreze a correção do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende. pois o Senhor corrigem a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. quando você pega o livro do Gênesis, ali tem uma verdade espetacular que muita gente deixa escapar. Diz que depois que Adão e Eva desfrutaram do fruto proibido, comeram daquele fruto que Deus disse não ponha a mão aí, não comam porque isso vai ser a morte de vocês, diz lá a palavra de Deus no Senhor falando consigo mesmo. coloquemos para fora o homem, tiremos ele do paraíso antes que ele coma do fruto da vida. Será que Deus quer a nossa morte? Depois de ter experimentado aquele fruto venenoso que Deus havia proibido, ele diz é importante que o homem e a mulher não comam do fruto da vida. Será que Deus ficou recalcado, ficou malvado? Não. Aquela palavra está nos revelando que Deus não pode admitir que o ser humano viva a eternidade estragado pelo pecado como eles foram. Eles precisavam passar por uma purificação. Lançar mão do fruto da vida é ser imortais naquela vida de inferno que eles tinham trazido para si. Deus os preserva porque os ama. Em outras palavras por que que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Foram expulsos por culpa própria porque experimentaram permitiram entrar na própria vida aquilo que tirou o paraíso deles. Todas as vezes que o pecado entra na nossa vida ele vai tirar o nosso bem-estar vai tirar a nossa felicidade vai tirar o paraíso de nós. Você quer viver no terror entregue a sua vida ao pecado e você vai ver a desgraça que ela vai virar. Uma hora você vai perceber a desgraceira que é. No início a gente não nota. A gente acha que é simplesmente a oportunidade de a gente experimentar alguma coisa gostosa alguma coisa proibida mas depois quando vem as consequências a gente vê que coisa triste que se abateu sobre mim porque eu me abandonei ao pecado. E Deus que nos ama o que ele faz conosco ele permite que a gente continue do jeito que está não ele trabalha para a nossa correção como é bonito um filho disciplinado obediente respeitoso estudioso inteligente preparado fisicamente robusto porque se cuidou para isso como é triste quando você chega numa casa vê ao meio dia um moleque embaixo do cobertor cheio de remela cabelo amarfanhado jogando videogame jogando seus joguinhos fraco sem vigor físico adoecido comendo porcaria sem o menor conhecimento sobre nada você pergunta ele não sabe o que dizer desrespeitoso com os pais desobediente preguiçoso qual dos dois tipos de filho você quer qual dos dois tipos de filho você tem qual dos dois tipos de filho você é agora ninguém se torna uma pessoa preparada sem passar pela disciplina sem passar pela correção sem passar pelas tribulações de jeito nenhum Deus nos permite passar por tribulações para nós não esquecermos que esta vida acaba e que não podemos por causa deste tempo pôr a perder a nossa alma imagine você que esta vida não acabasse e que ela fosse sempre do jeito que ela é você podia ficar até alegre agora mas depois você ia ficar desesperado imagine que sua vida não mudasse mais eu digo a você de verdade eu sou feliz com a minha vida sou feliz mas eu não quero que ela fique do jeito que ela está não eu sou feliz porque eu também sei que ela não parou que ela está em crescimento mas ter a convicção a certeza de que minha vida vai ser só isso gente é desesperador você saber que você não vai mudar mais que você não vai melhorar mais que você não vai experimentar mais paz mais amor mais alegria que você não vai crescer isso é desesperador Deus nos permite passar por tribulações para nós não esquecermos que esta vida tem fim que esta vida acaba e para por causa desta vida terrena nós perdermos a vida que não acaba porque que pôs o homem e a mulher para fora do paraíso para que eles não comessem o fruto da vida porque daquele jeito no estado em que estava aquela vida tinha que acabar para começar de novo eu lembro que quando eu entrei na canção nova a minha turma de novo viciado ela foi tão ruim tão ruim você pensar né é para desiludir mesmo você que acha que a canção nova é perfeitinha de gente perfeitinha não a canção nova é de Deus agora a gente que está aqui nós temos que caminhar minha turma de novo viciado que entrou foi tão ruim tão ruim que depois de um mês o padre Jonas teve que ir lá fazer um restart começar do zero e fez um exorcismo na casa não estou brincando não fez uma oração de exorcismo na casa inteira porque às vezes não é a prática de um pecado assim ninguém fez nada escandaloso mas o ressentimento a maldade a falta de perdão a maneira mundana de viver às vezes de jogar com as pessoas que nos acompanham quando a gente entra para a igreja entra para uma pastoral entra até para o clero entra para uma comunidade aquilo atrai o mal e dá-lhe correção Padre Jonas fez uma oração de exorcismo e começou tudo de novo para a gente não perder um ano inteiro de noviciado gente interessante a força da oração de exorcismo a casa mudou a gente mudou no outro dia era outra coisa e ali sim nós pudemos viver um verdadeiro noviciado de ingresso na canção nova foi importante perder aquele mês para não perder o ano inteiro às vezes a gente perde alguns prazeres alguns gostos para não perder a própria alma então não perca irmão não perca a confiança de aproveitar nas coisas espirituais aquilo que você está passando aproveita nas coisas espirituais quando o Padre Léo estava enfrentando câncer eu fiquei sabendo que Dom Alberto Taveira fez uma visita para ele para o Padre Léo e o Padre Léo ali tomado nas dores de um câncer terminal sabe o que Dom Alberto dizia para o Padre Léo não dizia não, não chora não, fica tranquilo fica calmo não sabe o que o Dom Alberto dizia aproveita tudo não desperdiça nada ofereça esse sofrimento para Jesus ofereça pelos pecadores agora é a hora nós precisamos aproveitar tudo o que está acontecendo conosco no espiritual tudo o que está fazendo você sofrer aproveita no espiritual nas coisas espirituais você ainda tem tempo e não falta ocasião para isso das aparições de Nossa Senhora Nossa Senhora ela diz que nos últimos momentos antes da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo vai aparecer um sinal que todos reconhecerão todos vão reconhecer que a hora chegou mas apesar de o sinal vir um pouco antes e as pessoas reconhecerem não haverá tempo para a pessoa se converter porque conversão não é assim conversão é dobrar o coração na última hora ali na cruz ao lado de Jesus o ladrão entrou no paraíso porque alguma coisa aconteceu que o coração dele se dobrou mas veja do lado tinha um outro cujo coração não se dobrou deu tempo para um para o outro não deu e os dois tinham o mesmo sinal diante dos olhos um justo crucificado um homem santo filho de Deus e próprio Deus que ali na cruz suportou o que só Deus podia suportar de um jeito que só Deus podia suportar isso era claro para os dois mas um conseguiu dobrar o coração o outro não conseguiu para um deu tempo para o outro não deu você ainda tem tempo e não falta ocasião para isso porque deixar para amanhã porque ficar adiando a sua conversão para que adiar levanta e começa nesse mesmo instante e diz agora é tempo de agir agora é tempo de lutar agora é a melhor hora para eu me corrigir às vezes até alguém ficou ofendido com a descrição que eu fiz né pessoa falou nossa me descreveu eu aqui na cama amafanhado não lavei o rosto jogando meu amigo fica ofendido não agora é hora de você se levantar agora é hora de você se corrigir chega uma altura que a gente desperta nós também já estivemos dormindo chegou um dia que eu despertei e entendi que a vida não era só aquilo que eu vivia que o mais importante estava escondido aos olhos que o mais importante é eterno quando a gente está atribulado e enfrentando aflições aí é que é a hora de merecer não é o que diz a palavra de Deus no salmo 65 convém que passes pelo fogo e pela água antes que chegue ao lugar de descanso antes da gente chegar no céu nós vamos passar por muitos momentos de fogo tem muitos momentos que parece que a correnteza vai arrastar a gente mas a gente vai passar pelo fogo e a gente vai passar pela água se a gente estiver segurando na mão de Jesus nada vai arrastar a gente nós vamos passar pelo fogo e não vamos nos queimar nós vamos enfrentar as correntezas e não seremos arrastados por ela e com Jesus nós vamos chegar ao lugar do descanso mas para isso a gente precisa lutar se você não for exigente consigo mesmo se não se esforçar violentamente você não vencerá o vício não vencerá o pecado e nenhuma coisa pela qual vale a pena lutar enquanto estamos neste corpo frágil nós não poderemos estar sem pecado nem viver sem cansaço e dor quem não quer descansar quem não quer curtir sem por isso ficar na miséria não é porque se você viver a sua vida só curtindo você vai ficar na miséria tem que trabalhar também quem não quer só descansar curtir passear qualquer um mas como pelo pecado nós perdemos a inocência nós perdemos também a verdadeira felicidade por isso é necessário que nós tenhamos paciência e esperemos a misericórdia de Deus até que a maldade se acabe e a mortalidade seja destruída pela vida feche os seus olhos um pouquinho se você pode para a gente rezar como é que eu vou fazer mais paciência e determinação paciência com você mesmo paciência em recomeçar por isso é necessário que nós tenhamos paciência e contemos com a misericórdia de Deus até quando até que a maldade se acabe a maldade vai acabar gente pode ser que alguns de nós não vejamos isso nesta vida alguns verão mas a maldade vai se acabar e mais diz a palavra de Deus em 2 Coríntios e a mortalidade será destruída pela vida não somos nós que seremos destruídos a nossa mortalidade será destruída pela vida a vida de Deus vai tomar nos de tal maneira que a gente vai deixar de morrer imagine uma vida que não acaba mais mas não uma vida torta uma vida eterna obrigado Senhor nós te louvamos por isso e nós queremos agora em oração dizer que nós precisamos que o Espírito Santo venha em nosso socorro e ampare a nossa grande fraqueza tão inclinada aos apegos Senhor tão inclinada ao que é mais fácil tão inclinada aos erros aos pecados sem a graça de Deus nós ficamos presos a hábitos terríveis Senhor por isso nós precisamos do teu Santo Espírito derrama o teu Espírito Santo sobre nós Senhor nossa fraqueza é tal que nós mal confessamos os nossos pecados não demoramos para cair neles de novo às vezes Senhor nós fazemos o propósito de tomar cuidado de parar com o que é mal de parar com o que é errado e quando nós percebemos nós estamos agindo como se nada tivéssemos decidido Senhor nós precisamos do teu socorro nesta manhã para cada um de nós o Senhor nos diz na sua palavra que nós somos filhos e que o Senhor cuida dos seus filhos que o Senhor liberta os seus filhos que o Senhor corrige os seus filhos que o Senhor educa os seus filhos Senhor eu sou o seu filho eu preciso desta tua ajuda na minha vida porque sem o socorro de Deus sem a sua diligência sem a sua providência depressa Senhor nós perdemos pelo nosso descuido aquilo que com muito esforço nós conquistamos com a tua ajuda Senhor sem o teu socorro sem o teu amparo nós vamos perder aquilo que é caro precioso para nós vamos perder o nosso casamento vamos perder os nossos filhos vamos perder o nosso ministério vamos perder o nosso sacerdócio vamos perder a nossa honra ateis mas com a graça de Deus tudo se transforma cheios da graça de Deus até os pesos nos aliviam e os nossos pecados se convertem em trampolim para mergulharmos na misericórdia de Deus meus irmãos vamos mudar hoje diga isso agora para o Senhor Senhor é hoje o momento chegou a minha hora eu preciso mudar hoje hoje amém obrigado olhar somente a ti Senhor olhar somente a ti Senhor olhar somente a ti Senhor e não olhar atrás seguir teu caminhar Senhor seguir sem vacilar Senhor prostrar me em teu altar e não olhar atrás olhar somente a ti Senhor olhar somente a ti Senhor olhar somente a ti Senhor e não olhar atrás seguir seguir teu caminhar Senhor seguir sem vacilar Senhor mostrar em teu altar e não olhar atrás enquanto 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 Márcio rezava me vinha essa certeza de que Deus quer nos corrigir com essa palavra a todos nós e muitos de nós que estamos acompanhando agora você pode fazer a sua oração se você tem essa oportunidade de fechar os seus olhos para não se distrair faça se não do jeito que você está deixa vir aos seus pensamentos aonde é que tem situações que você precisa de mudança de correção você sabe que não é caminho para você e veio a certeza de que muitas pessoas você que não cuida da sua saúde você que é muito rebelde a palavra é cabeça dura não procura médico não toma remédio na hora certa não escuta a família vive criticando olha você sabe mais do que eu estou aí falando o senhor vem com amor hoje fazer essa correção você já percebeu do início da oração isso obrigada senhor porque o senhor ilumina essa situação dessas pessoas que estão aí perdidas você que precisa de correção na vida afetiva você tem se envolvido com muitas pessoas você tem percebido que isso tem derrubado você tem deixado você desanimado porque você está perdido a palavra é essa perdido 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 nos relacionamentos deixa o senhor iluminar esse seu caminho obrigada senhor porque o senhor quando coloca luz na nossa vida quando o senhor chega chega a tua luz e o senhor quando o senhor mostra as situações realmente é pra nossa correção como um pai amoroso como essa palavra nos diz Deus porém nos corrige em vista do nosso bem então permita a correção do senhor você que tem falado assim olha puxa vida eu já teria que ter deixado isso de lado o que que é isso são os vícios é a bebida o cigarro aquilo que tem destruído você destruído a sua casa você que tem traído a sua esposa é a traição traído o seu marido Deus pega firme agora com você agora vai depender de você porque nós somos livres 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 pra escolher o caminho de Deus o caminho do bem qual é a correção agora é pra todos nós não existe ninguém perfeito aqui todos que estão agora me ouvindo você faça essa sua avaliação qual correção hoje você precisa acolher de Deus que Deus vem como Pai amoroso nos corrigir e olhos fixos em Jesus você precisa retomar a sua família a sua casa voltar e pedir perdão obrigada Senhor porque o Senhor ilumina essa mente agora desse homem que já estava assim querendo tomar coragem faltava coragem o Senhor te dá coragem depois você vai contar aqui pra nós como foi simples fato de você voltar a sua casa e pedir perdão reconhecer os seus erros e até aceitar a reação da sua esposa porque você feriu dar tempo ao tempo ter paciência mas de novo retomar retomar a sua vida o seu trabalho a sua honradez né o seu seu caráter você tem caráter mesmo que a sociedade as situações que você foi plantando aí deixou você como uma pessoa conhecida como sem caráter mas você tem caráter você pode retomar a sua vida a partir de agora obrigado todos nós podemos agradecer obrigado obrigado Senhor Rodrigo eu tenho certeza que não foi só a gente aqui que foi agraciado por essa palavra com certeza o povo de Deus rezou com a gente rezou com a gente recebemos aqui várias mensagens pelo Instagram recebemos várias mensagens do nosso e-mail graças a Deus e eu separei um e-mail especial aqui gente de uma menina de 18 anos de idade ela mandou pra gente o testemunho ele é curtinho porém profundo e eu quero ler pra você aqui pra que você possa ser alcançado pela graça que eu vou usar esse termo essa menina ela só tem 18 anos de idade ela mandou pra gente assim sou Júlia tenho 18 anos com 12 anos fui diagnosticada com escoliose uma curvatura na coluna que a tornava um S foi uma luta de fé muito grande pedia a cura para Deus sofri bastante quando abracei minha cruz tomei esse problema com leveza e aos 16 anos em março de 2021 realizei a cirurgia de correção chamada artrodese foram 10 horas de operação passei uma noite na CTI foram 28 pinos duas hastes e um gancho nas costas mas uma coisa que me marca foi quando usei fralda por uma semana e eu não conseguia urinar e logo no segundo dia quando fui para o quarto a enfermeira disse que eu teria que colocar um coletor e aquilo iria doer se eu não conseguisse urinar doia muito então segurei a medalha das duas cruzes ao lado da minha irmã e da minha mãe chorei muito e lembrei porque se uniu a mim eu o livrarei e o protegerei até que consegui passei a internação toda segurando a medalha das duas cruzes e rezando Deus não livrou-me das dores físicas que eu teria que passar mas saber que como dizia na oração eu me unia a Deus e Ele se unia a mim passei por esse momento com graça por sempre ter a canção nova na minha vida desde que ouvia o Padre Léo quando criança desde que o Márcio me apresentou a medalha das duas cruzes compreendo que passar pelo sofrimento com Deus é uma dádiva que o cristianismo nos dá obrigado pela entrega de vocês hoje sei que sorrir para a vida não é ser aliviado de nada mas sim passar por tudo que Deus permitir com alegria olha a força de uma menina de 12 anos e ela mandou pra gente 18 né 18 anos tem 18 anos mas deu aula deu uma aula de febre agora ela mandou uma foto pra gente pra cuidar da saúde tem que ter muita coragem né Márcio ela colocou aqui uma foto até pedi permissão pro nosso diretor pra nós mostrarmos a foto da cirurgia a cirurgia foi de fora a fora na coluna dela ali mostra a cicatriz Márcio tá vendo sim era uma esfoliose bem grave mostra como era torcida as costas dela tá vendo parabéns pela coragem e ela mandou a foto dela lá no hospital e que belo trabalho os médicos fizeram também hoje ela tem 18 anos de idade essa segunda foto que eu vou mostrar a medalha tá no braço dela Márcio lá no hospital confiante Márcio a medalha amarrada ali no seu pulso no início do programa o Márcio lembrou dessa oração que é palavra de Deus né Márcio também essa que tá escrita aqui numa das frentes da medalha né porque se uniu a mim eu o livrarei e o protegerei a gente escuta tantos testemunhos é palavra de Deus né como disse o Márcio também a Bíblia não é qualquer livro né Márcio a Bíblia não é qualquer livro é Deus falando conosco e Deus fala conosco e o povo também e agora eu quero dar voz ao povo que fala com a gente é por isso que eu ajudo a Canção Nova fico feliz também de todos os sócios da Canção Nova aí conosco né nessa virada de ano todo mundo manifestou o seu carinho veio em nossa ajuda em nosso socorro pra gente atingir os 100% e agora estamos aí nesse mês de janeiro e a nossa equipe já vai colocar na tela aí o resultado do esforço da família Canção Nova nesse final de semana chegamos aos 24% graças a Deus subimos 5% Márcio tá faltando 76 temos 17 dias úteis pela frente a conta dá 4,47% ao dia o que que significa isso Márcio? significa que todos nós somos chamados a ajudar pra que a evangelização continue olha é a missa em casa todos os dias são momentos fortes de oração é a palavra de Deus que chega a nós para nos instruir quantas pessoas resolveram situações complexas da sua vida por uma orientação uma palavra que ela ouviu na Canção Nova às vezes não ouviu no dia mas ouviu há um tempo atrás e o Espírito Santo nos recorda todas as coisas eu pergunto a você vale ou não vale a pena ajudar esta obra? é claro que vale e a Paula tá mostrando ali pra nós o boleto bancário que é enviado todo mês para aqueles que se inscreve como sócios evangelizadores o boleto é indispensável? não gente não é mas a gente faz como um gesto de carinho pra poder estar perto ali sempre uma cartinha que a Canção Nova manda antes era a cartinha que o Padre Jonas enviava pra cada um tem gente que coleciona essas cartinhas e junto da cartinha da Canção Nova o boleto pra facilitar a sua ajuda mas você pode ajudar independente do boleto já escolheu o meio pelo qual você vai colaborar com a Canção Nova nesse mês? faça a sua doação doação.cansaonova.com entrando aí no site encontra todos os meios ali todos os meios tô aqui até com uma cartinha que veio com o celular aqui ó dando a dica que pelo celular você consegue fazer a doação agora fácil e fácil consegue se inscrever olha ninguém fica de fora tá bom? doação.cansaonova.com mas foi um prazer estar aqui contigo eu também feliz que bom que você tá aqui e olha agora o Cassiano e você né não é isso que a galera falou é porque antes ou era o Cassiano ou era a Paula agora não agora o Cassiano e a Paula o Rodrigo aqui do lado quase dupla que bom eu tô contente de estar aqui com todos vocês vamos juntos gente pela fé somos família obrigada Rodrigo pela tua presença amanhã tem mais Cassiano Deus abençoe você valeu a minha beijo na Patrícia lá melhoras pra ela obrigado beijo pra ela também ô maestro até amanhã até amanhã se Deus quiser a gente encerra com música claro Paula vamos juntos vai lá rei senhor rei senhor ele é o rei rei senhor senhor Tchau 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 tchau